Após o término da partida, os torcedores do Cerro Portenho passaram em frente ao vestiário do time Celeste. Eles atearam pedras no ônibus que trouxe a delegação ao estádio. Uma delas acertou o vidro do ônibus. Tomei uma tijolada dos bobos aí, os perdedores, os sofredores. Pegou no meu pé, dei sorte, se pegasse na cabeça eu estava morto. Aí depois da partida atiraram e foram muitas pedras. Foi, foi, foi. Atiraram. Estava atirando da rua lá em cima, na torcida toda. Inclusive acertou um menino na cabeça, um que estava com a touca preta. Acertou a cabeça dele, foi um cascalho de cerâmica. É, é isso aí. Perde a esportiva, né? Com certeza, com certeza. Perder tem que perder dentro de campo, dentro das quatro linhas. Aqui fora nós viemos aqui, foi para curtir, não foi para brigar, não. Tá certo o protesto do torcedor. Absurdo. Agora você imagina, atirando pedra, pode ferir ou até matar alguém. Tem que prender esse cara, fazer igual fizeram com aquele cara que atirou uma banana e foi banido no futebol. Imagina quem atirou uma pedra. E ainda teve que pagar uma fiança para ser liberado da delegacia. Tem que fazer isso aqui na América do Sul também. Se nós tivéssemos isso, essas leis severas, aqui nós temos leis, só que elas não são cumpridas. Então, nós seríamos melhor. E seríamos, nós somos o país do futebol, mas que não estamos mostrando isso fora de campo. A gente vê aí pela Copa que nós estamos organizando. É, que nós estamos desorganizando. É, também.